É isso aí mesmo que vocês estão vendo nessa porra aí Eu tava ali Vendo um simples jogo de futebol de França e Marrocos Daí tumultuou no boteco, rapaz Eu tava lá no Barra do Du Não cai não, cria de quengo Tava lá no Barra do Du Começou a sair peixe Espetinhos Amendoins torrados Eu pensei, não vai prestar não Tomei logo quatro cachaça e três estelas Porque lá não tinha raio Daí eu chego aqui Na minha casa Aí eu sou surpreendido por uma mensagem da Momone A praga da velha vem invadir a castralha da pós-creia da pós-fríuglia Do meu YouTube Ai, ai, ai Meu bebê Pera aí, vamos fazer um bebê aqui Pera aí Aguenta a morte Não seja por isso Isso aqui vai ser as mãos do bebê Calma, calma Temos que fazer a parada toda Não seja por isso Ué Aqui nesse canal todo mundo tem voz Todo mundo tem vez Eu preciso de uma cabeça Pra um bebê vai esse óculos aqui Ah, uma cabeçalha de bebê Aí, ó Dentário Temos que fazer a parada direito, meu filho Longe de mim Entende? Aí, ó Tá funcionando Já temos a cabeça do bebê Agora precisamos de umas pernas pro bebê Hum Umas pernas pra um bebê, rapaz Perna de bebê Quando é que eu vou arrumar uma perna da caralho pra um bebê? Não Pera aí Vamos fazer outro endereio Um short molhado que tá chovendo Pera aí, velho Ih, desodorantes Não é, moleque Agora o bebê tem pernas É isso aí Longe de mim Vamos fazer um bebê com perninhas Aí, ó Esse aqui é bebê Tem mãos, tem pernas Ai Ai Meu bebê Você esqueceu da mamãe Ô mamãe, tá vendo essa mão? Pá Raduque Pá 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 Da cara Fantástico Que mal porrada Lendário Era só o que me faltava, rapaz A minha mãe invadia a porra do meu Facebook Do meu YouTube Ai 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 Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Você esqueceu da mamãe Ó caralho Eu fui aí na eleição, minha filha Você não lembra? Eu tava lá Eu vi, rapaz Eu vivi Eu vi quando vocês me embriagaram aí Entupiram a geladeira de todo tipo de bebida Eu tomei apenas um vinho e toda a cerveja que estava na geladeira E já tá querendo embriagar de novo? A véia, rapaz Eu deixei um apartamento pra véia, viu? Não vou nem pisar lá mais Se a véia quiser morar lá Se quiser Alugar Tá alugado, né? Aí o dinheirinho fica pra véia Pra ele ir pras porra dos forrós dela Vocês tão vendo essa carinha ali? Ai Estou com saudade do meu bebê Do meu bebê Ai Ai Do meu bebê Bebeu caralho, rapaz Bebê Eu mostro pra vocês Eu provo aqui nesse canal, rapaz Eu tava lá, rapaz Eu vi Eu vivi Quando é que foi a eleição? Foi em outubro, nessa porra? Em outubro eu fui lá E ela entupiu a geladeira de cerveja E aí eu fui obrigado a beber Não queria beber Porque eu sou um cara Eu treino Sou contra bebidas alcoólicas Sou contra o uso de anabolizantes Pera aí Eu já cheguei na festa dos dias das crianças aqui Não Que estourou Blá, 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 blá Não, véi Não Isso foi em outubro Não faço ideia Mas aí ela vem Vá de meu canal aqui na cara dura Ai Ai Isso que foi a eleição, rapaz Foi algum negócio Gatas decidem Lula, Bolsonaro Gatas de Cine A tempo pra tudo Blá, 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 blá Dia das crianças foi dia 12 de outubro Então não é isso aqui não Blá, blá, blá Blá, 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 blá Mais blá, 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 blá Nossa Que dia que foi a eleição, rapaz? O serviço derrumpido Blá, 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 blá Como se tornar atraente Cachaceiro Professor doido O serviço derrumpido Pirraço brasileiro O ministro de Olimpírus Coito para quais Crescimentos Que é família tradicional Família tradicional Engraçado, rapaz Eu acho que eu perdi um vídeo Que eu fiz da eleição aqui Record do recorde Blá, 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 blá Cursos 23 Odei gente Blá, 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 blá Blá, 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 blá Mandei nudes Ah, aqui, ó Ah, blá, 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 blá Será que é esse vídeo aqui Em que eles me embriagaram? Fui lá pra casa da véia E me embriagaram lá, viu? Eu fui obrigado a beber Toda a bebida que estava na geladeira Mesmo eu não querendo Deixa eu ver aqui Olha aqui Ô, que estripiu Deixa eu ver aqui Eu sei que eu fui vítima Tá aqui, ó Tá aqui a prova Eu sabia A minha própria mãe, viu? Eu provo Olha lá, ó Tá provado Me embriagando, hein? Vocês ouviram? Vocês ouviram, né? A própria mãe falando Ô, pô, bebê Pô, bebê Aí vem aqui Ai Ai, meu docinho Meu quitute Ai, meu panhoco Ai, você esqueceu da mamãe? Mamãe de cuerro, rapaz Mamãe de cuerro, lá Eu te falava, viu, rapaz Eu mereço Até tu Brutus Momoi Eu até posso ir No final de semana Mas Tem que encher a geladeira de suco De hortelã Como não estamos na época de hortelã Pode encher a geladeira Do que a sua consciência mandar